Alô, moçada boa do Brasil e do mundo, não bate no fio do microfone, meu filho. Onde a notícia acontece, com certeza, do possível seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari. Aparece, com a agenda em mãos. Meio dia 48 minutos, já era para ter gravado, correria muito grande aqui nos bastidores. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, que a Sra. Junta foi de vocês. Estamos já, pois é, julho começou a bem dizer ontem, já estamos quase indo para a metade. Estamos no dia 5, julho 2 de 4, meio dia e 48 minutos, ligando a câmera aqui do celular. Com a Santíssima Trindade, a Sra. Junta foi de vocês. Bom, tem um outro detalhe aí para comentar depois, esse fio do microfone levantado aqui. Vamos à agenda, tem assuntos para frente, tem assuntos do meio e chegando ainda. Para trás, a folha da agenda, onde continuou, não posso esquecer dos pensamentos, né, olha só. Gol de ouro contra Grêmio, pelo Sub-12, às 17h30. Depois, pelo visto é depois, a FMI contra Tênis Clube, Sub-12 e às 18h15. Objetivo contra o Sabai, Sub-10. 3 men, próxima página da agenda, sargentes de texto de Tomires, particular do WhatsApp, 3 de julho, 2 de 4, quarta-feira. Desde as 13h37, meu comentário é exclusivo em Ituverava. Pois é, jogos hoje que vão ter nesse campeonato, primeira Copa Tomires lá. Gol valor? Vamos aos nossos pensamentos, lá na frente, na agenda, olha só. O tédio, vira a página da agenda, é uma tristeza sem amor. E na outra folha, o sinal mais evidente da sabedoria é o constante bom humor. Gol valor? Vamos inventar a linha, deixa aqui na bota. Uou, tan-tan-tan, tan-tan-tan-tan, tan-tan-tan, tan-tan, tan-tan-tan. Uou!